Não sabem que eu estou ocupado me cuidando Não precisava desse drama todo, concorda? Eu sei, a regra do like pode ser assustadora Mas um like não faz mal a ninguém Assustador mesmo, são o que sete anos de azar fazem Outra coisa que pode ser assustadoramente engraçada São vídeos cringes Cringe tá na alta Ah, vai Quem nunca foi cringe pelo menos uma vez na vida? É, eu me fantasiei de Mario porque também tá na alta E eu também sou gamer Mario fez a minha infância Não sou poser E eu também tenho certeza que eu fiquei bem cringe Definição de cringe Pessoas se comportando de maneira desajeitada Forçada ou exagerada Devando aos espectadores a sentir vergonha alheia ou desconforto Eu acho que eu mandei bem Então é o seguinte Hoje eu vou reagir a vídeos curtos e engraçados Mas se eu rir Eu vou ter que responder uma pergunta da minha mãe Graças a Deus Hoje eu tô num dia bem difícil de me fazer rir Homem-Aranha, você tem duas opções Ou tu me dá um beijo ou um mortal pra trás Eu juro pra vocês que eu tentei não rir disso, mano Mas esse miranha tem o mesmo senso de humor que eu Eu também não daria Eu daria três mortais lá atrás Vamos pra pergunta da minha mãe Já ficou acordada a noite toda assistindo a uma série ou filme escondido? Bom, mãe Sério, o filme não Mas eu já fiquei acordado a noite toda Jogando Eu espero que a minha mãe não Não me deserde depois desse vídeo Eu podia ser convidado pra essa festa, né? Tom Holland Eu podia Homem-Aranha está diferente O que que o Tobi tá fazendo no round 6? Calma, Tobi Não se move, cara Visão bloqueada Calma, Tobi Contratem o Tobi Contratem o Tobi Maguire urgente pra fazer round 6 segunda temporada Eu ri, eu sei Mas não tinha como não rir disso Regra surpresa Eu tenho três vidas Gastei uma delas, tá? Porque se eu responder as perguntas da minha mãe Eu posso morrer antes da hora Tá, isso foi muito engraçado Mas dessa vez eu tô me controlando Um bigode deixa um homem mais sério Estão vendo? Vou ter que ser muito melhor que isso pra me fazer rir Tá mentindo, né? Falando assim Nossa, como é que o espelho sabe o que que tem atrás, né? Aí, por exemplo Vou colocar esse moleque aqui, tá ligado? Ó, mostra ele pro espelho Ó, realmente ele vai, né? O espelho, se ele ver... Mas agora eu vou colocar escondido Ó, não vou mostrar, tá ligado? Não vou mostrar pro espelho Porque o espelho é safado Que espelho que é safado? O espelho logo errou, mano Meteu um repelente Eu juro que eu não entendi o humor desse vídeo Talvez eu sou burro Ah, quando a Matrix tá bugada Engraçado É bem cringe, por sinal Mas não Um homem de bigode Não me permite que eu ia Ah, não tem como não ir disso, cara O cara não conseguiu nem se levantar, tadinho Eu tô chorando Pode perguntar, mãe Você já mentiu pra mim Sobre ter feito a lição de casa? Eu não queria ter que revelar isso pra todo o Brasil Mas... Sim E não foram poucas vezes Como dar remédio para seu cachorro? O remédio Opa! É o cachorro que tá dando o remédio pra eles O que que esse cachorro tá fazendo, mano? Ah, eu entendi O cachorro se sentiu ameaçado Achando que eles eram outros dois cachorros E que a comida era boa Psicologia reversa, véi Funciona 30 dias assistindo Mario Dá nisso E se eu falar pra vocês que eu fui assim Pro cinema assistir Mario Vocês acreditarem em mim? O que que tem ali dentro? Ah, um ratãozinho Ah, ratinho Ratinho na ratoeira Isso não é engraçado Mas é fofinho Ela fez um labirinto pra tirar ele da loja No mínimo isso aqui era, sei lá Uma lanchonete Ou um estabelecimento Que vende muita água Mas pelo menos Ela não machucou ele Quando você gasta todo o seu dinheiro no PC E não sobra pra comprar um carro PC Gamer De qualidade Você é do Brasil? Brasil Veloz e Furioso Desafio no mercado É, ele é gangsta É a sósia do Vin Diesel, mano A sósia do Vin Diesel não Não conseguiu me fazer rir O que que é isso? Esse sim é um cara gangsta Que sabe investir num carro Ele nunca mais vai precisar De um porta-malas Porque ele tem Um carrinho de supermercado ambulante Genial ou infantil? Genial ou infantil Ah, mano É nessas coisas que eu gasto meu dinheiro E meu cartão de crédito Deixa pra lá, mano Só pode ser uma trend do espelho Alguém sabe me explicar Como o espelho Sabe que tem um ovo ali? Isso foi uma risada de pensamento Porque me trollou muito bem trollado Não é um espelho Ou é? Alguém sabe me explicar como o espelho Sabe que tem um ovo ali? Mano, é um espelho sim Eu também preciso de explicações Eu não tô muito inteligente hoje Ah, uma pirâmide Não joga essa pirâmide nessa banheira Eu falei pra não fazer isso Isso foi bem legal Eu admito Mas não me fez rir Professores de hoje em dia Infinito mais infinito é igual a Tá, ele foi gangsta E ele foi muito inteligente, mano Pode perguntar, mãe Alguma vez você já se sentiu constrangido Com algo que eu fiz Mas eu disse na frente dos seus amigos É óbvio, mãe Tu tá de sacana... Desculpa, senhora Mãe É óbvio, mãe Várias vezes Quando você falava Bem, Luquinhas Você esqueceu o seu lanche Droga Isso é muito cringe Embaraçoso O goleiro é bom Mas a dancinha foi forte demais, né? Ele foi comemorar e... Gol É, nunca comemora antes da hora Um looping Um looping não é lugar pra uma criança Vamos com calma Não faz nem... Tipo um... Não é uma risada Olho no lance Foi por pouco, tá? Vou ter que colocar o bigode pra eu ficar blindado Senão eu vou acabar rindo Foi por muito pouco O humor tá melhorando muito Esses vídeos de câmera de segurança Aqui ele vem Oh, ele tá voltando Oh, ele tá voltando Oh, ele tá jogando Hã? Sai daí, Jeremy Graças ao bigode eu não ri Trend de casal Ó, ele vai Opa Tá bom, mãe Pode perguntar Já pegou dinheiro emprestado Da minha carteira Sem me contar Não Eu juro Eu tô falando a verdade, tá? Eu nunca peguei dinheiro sem falar Isso é uma das minhas qualidades Eu sou honesto Eu não faço essas coisas Baixinho comprando boneco Silvio, você tem um boneco do Mario aí pra mim? Vem sim, vem isso aqui, ó Vai isso aqui Foi bom o humor A ideia foi boa Mas vamos ter que ser melhor Tá melhorando É super pombo drone Que caga nos carros Eu gastaria fácil o meu dinheiro nisso, véi O que que ele tá cagando? Ah É bem nojento Ah, dando zoom na vida real Se a vida é real for Isso é bem cringe, cara Tá combinando com o vídeo de hoje Bem cringe mesmo Eu não entendi nem um pouco o sentido disso Se você riu, acho que você Tem leves problemas Ih, rapaz Ih, rapaz Eu sou tipo aquele cara Eu entro quando não sou chamado E apanho sem merecer Só que eu tenho que ir o suficiente Pra ganhar de um cachorro num jogo Pelo menos eu acho Isso aqui é muito coisa que asiático gosta de fazer, né? Porque são inteligentes Querem humilhar a gente na expertise Eu juro pra vocês que eu não sei onde é que tá o bagulho, tá? Eu não sei onde é que tá esse treco O cachorro tá acertando Eu já me perdi Talvez eu tenha déficit de atenção Para, véi, para Isso foi muito mentira, véi Eu não ri, tá? Eu só me exaltei um pouco Porque isso foi muito, mas muito Parece que foi fake, mas não foi Na Ásia, essa é a moda? Pendurar calango na orelha? Ai, calanguinho Eu não assisti esse vídeo Mas eu já sei só pela cara Que é daqueles vídeos fake gringos, mano Uhum Uau Uou Foi muito mais bizarro do que eu imaginava, mano O que aquela mina fez aí? Ai, tempo perfeito Pego nas câmeras Caraca, isso foi Bem legal Tá? Foi um dos vídeos mais incríveis que eu já assisti Aqueles vídeos, tipo, mais respeito Tontas Foi bem espontâneo Eu gostei 2017 Nintendo Switch Quis exaltar o meu Nintendo Switch Que eu comprei recentemente Nintendo Wii Legal O primeiro Wii Tá ficando véio, né? Ave Maria Você era um Mega Driver? Um Super Nintendo É A Wii se bate pra todos Esse aí eu nunca vi Game Watch Não, não sei que console é esse Meu Nintendo Switch tá bem, galera A bateria Cai muito rápido, mano Caramba Cai, tipo 1% por segundo Isso me lembra o meu celular Toda coisinha tem um cara tipo esse Cara dele de, tipo Teve graça, não Teve graça, não O melhor é a cara do de trás, tipo Eu sou bom imitar rostos? Mais ou menos Ah, isso foi muito bom, cara Sério Propaganda dos asiáticos do Burger King Mas eu vou usar a minha segunda vida Eu não quero ler o que a minha mãe me escreveu Agora eu só tenho uma vida Ué Esse cara Esse cara esbarrou em mim Na frente dela E não vai pedir desculpa? Hoje não Ei, seu vacilão Peraí O que você falou? Um bigode deixa um homem mais sério Quase Eles estavam na competição gamer, tá? Acabou tudo O time dele foi desclassificado, tenho certeza Mais um dia normal pro fã da Nintendo Foi bem cringe, mano Foi por pouco Ele sobrevive que eu dou uma risada Isso é daquela A Netflix Que usasse a versão live action Donkey Kong Ele é o Donkey Kong Ficou em segundo Ah, isso foi muito gangsta, véi Mario na vida é real Sou eu ali? Parece muito Mas não sou eu Eu juro pra vocês que eu não sei fazer esse tipo de edição Eu também sou um pouquinho mais alto Eu tenho um metro e oitenta Pra quem não Tá Eu vou admitir Sou eu ali Por isso que eu não vou rir de mim E das minhas próprias piadas Com quem o caramelo é parecido? Cara, esse cara é bem parecido com o Tom Holland Usando micro-ondas duas da manhã O que que tu tá fazendo na tua vida, Mario? Esse tipo de humor não me faz ir Mario Kart da vida é real Juro pra vocês que não sou eu também Eu adorei Eita peste Olha o tamanho dessa aranha aqui, doido Eita peste Eu tô segurando Eu tô segurando A risada Pode perguntar, mãe Já escondeu um boletim com notas baixas de mim? Vamos com calma, mãe Esse nível de intimidade todo Não precisa ser revelado nesse vídeo Já Eu podia ser contratado pra ser dançarino Eu Mãe, como foi a reunião? Minha mãe Melhor não perguntar nada pra sua mãe Não pergunta nada pra ela, cara Tenha amor a sua vida Chega Chega de vídeo por hoje Eu espero que vocês tenham se divertido com o Lucão E essa caneca é bem maneira, né? Tava tomando cafezão nela o dia todo Sexta-feira essa caneca vai lançar pra venda E você vai ter que ser rápido pra conseguir uma Sexta-feira eu dou mais informações Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau